Fala aí galera, belezinha por aqui com vocês, partilhando aí, indo comprar umas coisas no supermercado por conta da quarentena e falando sobre isso aí eu vi muitas pessoas que estão começando a utilizar os meios digitais para começar a aprender outras coisas, tanto professores como estudantes também de idiomas em geral, professores que antes nunca utilizavam meios digitais estão se adaptando agora por essa questão que a gente está passando atualmente, do coronavírus e tal. Então para vocês terem noção da coisa, da instabilidade que existe, a gente pensa que tem as coisas sob controle e outra vez eu estava conversando com as professoras que falavam que eu prefiro dar aula particular mesmo no instituto, é mais seguro, não sei o que e tal e de repente acontece algo assim. E não tem que acontecer algo assim para você ter que se reinventar, entendeu? O meu ponto aqui com esse vídeo é que vocês se reinventem, entendeu? Não deixe simplesmente o fato de que eu não posso sair de casa, que tudo está fechado, que não posso ter aula de português, não posso ter aula de dança, de violão e tal, que você vai deixar de fazer isso, você pode continuar fazendo isso desde que você se coloque de forma criativa, você se ponha numa situação de criatividade, desculpa o barulho aqui pessoal, no meio da rua, uma situação de criatividade para superar essas coisas. Então muitas vezes é tipo, a gente sempre pode tirar algo bom de algo ruim, e algo ruim de algo bom, dependendo de como você vê as coisas. Então nessa situação eu vejo que é algo muito positivo para as pessoas pensarem, ou seja, se darem conta da instabilidade que é a vida, que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento e que você não está controlando nada, você não tem controle de nada, você pensa que tem controle de alguma coisa e só o fato de pensar que você tem controle de alguma coisa faz você se sentir mais tranquilo, mas não, isso não acontece. Então a minha recomendação para vocês aí nesses dias é que galera, comecem a fazer coisas que vocês têm aí na lista de vocês, os afazeres. Ah, eu sempre quis aprender tal coisa, eu sempre quis escrever algo, escrever um livro e tal, faça alguma coisa produtiva durante esses dias que vocês vão estar aí em quarentena, sem puder sair de casa. E até mesmo, ninguém sabe o quanto tempo vai durar isso, mas a minha recomendação é que vocês tirem proveito da situação. Já que ninguém pode fazer nada, a menos que você seja cientista aí para descobrir a cura e tal, essas coisas, a vacina, ok, mas se você não é, então o que você pode fazer? Se prevenir, evitar de contaminar outras pessoas e, claro, melhorar o seu conhecimento para que quando tudo isso acabe, você volte muito mais forte, porque olha só, eu lembro, caramba, está fazendo muito barulho aqui, né? Eu lembro que quando eu fiz o retiro de meditação, algo tão simples como você conversar com as pessoas, depois dos 10 dias, que você passa 10 dias sem falar com ninguém, nossa, quando você volta, é impressionante, porque, caramba, algo tão simples como socializar, como trocar umas ideias, e agora que eu finalmente posso falar com as pessoas, eu tenho essa felicidade imensa, como se você acabasse de ter nascido. Então, veja por esse lado também de você poder se capacitar durante esse tempo de forma mental também, fisicamente, treinar em casa, não deixe de se alimentar bem, não deixe de fazer exercício, somente pela desculpa de, ah, aquela aliminha está fechada, ah, eu não posso. Fale com familiares de vocês pela internet, participe de videoconferências, tudo o que vocês puderem fazer para aproveitar esse momento de forma positiva, faça, entendeu? Porque depois que tudo isso acabar, vocês vão sair muito mais forte, e claro que quando você sai mais forte de uma situação como essa, você vai poder oferecer algo de maior qualidade para as pessoas, entendeu? Eu mesmo aqui nessa quarentena, que vai começar amanhã aqui, aqui na Colômbia, estou saindo para comprar as coisas aqui, e fazendo o quê? Gerando conteúdo para vocês, organizando tudo na plataforma, para que vocês possam aproveitar mais o material que eu tenho disponível aí na internet. Então, não somente comigo, mas com qualquer outro professor na internet, aproveite o conteúdo, seja o que for, professor do que seja, mas não fique parado, não se acomode, entendeu? Não use a situação atual como desculpa para não fazer nada, para passar o dia vendo Netflix, como que ninguém está fazendo nada, então eu me sinto menos na obrigação de fazer alguma coisa produtiva. Cuide de você, entendeu? Porque você cuida de você, e cuidando de você, você está cuidando de quem está ao seu arredor, entendeu? Então, galera, só uma palavrinha para vocês, vou ter que correr aqui, que daqui a pouco está anoitecendo já, e estamos em contato, galera. Vou estar publicando aí uns vídeos para vocês, muito em breve, fiquem atentos aí no YouTube, no Instagram, Telegram, tudo que é rede social que eu tenho aí na internet, e aproveitem o material, beleza? Qualquer dúvida, sugestão, mandem uma mensagem para mim, e eu vou estar aqui conversando com vocês. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho